Birram, meio pessoal agora. Você se vê cansado do canal ou desmotivado de continuar esse seu trabalho? Nem um pouco, zero. A prova cabalística de que eu não estou desmotivado com o canal é que eu estou com a minha cabeça explodindo, minha cabeça fazendo estilo bomba nuclear e eu estou aqui fazendo questão de justamente poder auxiliar quem tem necessidade com relação ao conhecimento econômico. Segunda pergunta, pelo seu conhecimento em alguma casa de análise seria contratado fácil, me parece? Motivos para nos iluminar? Porque se todo mundo pensar pura e simplesmente no seu umbigo, o planeta não vai para frente. Então, assim, eu tive... Bom, como é que eu vou chamar de sorte? Eu tive... A sorte, vou chamar de sorte. Por falta de uma palavra de melhora, eu vou chamar de sorte. Eu sou mais sêneca que diz que sorte não é nada que preparação e... Comprometimento no mesmo espaço de tempo ou uma variante disso. Mas vou chamar de sorte, por falta de uma palavra melhor agora, minha cabeça não está conseguindo encontrar outra palavra, tá? Basicamente, tive condições de fazer uma baita faculdade, Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro, que é uma ótima instituição. Trabalhei no maior banco da América Latina. Não sei como é que está o tamanho do Itaú agora, mas na época era o maior banco da América Latina. Diretamente com uma equipe que era muito top de crédito. Os casos que a gente analisava iam direto para o Roberto Setúbal. Alguns deles passavam pela comissão de crédito com o Sérgio Welland, que é outro monstro da economia. Então, assim, apresentava os meus casos diretamente para o Sérgio Welland. Foi uma baita experiência de dois anos. Tive a oportunidade de viver França, Itália, Califórnia, passar um tempinho no Canadá e por aí vai. Isso tudo me deu uma cancha, uma experiência diferente. Meu mestrado não tem nada a ver com o que eu faço e acaba agregando gerenciamento de marca voltado à moda e mercado de luxo. Então, isso daí me dá uma capacidade de sempre investir. Trabalhei também com o Itaú com fundo de investimento offshore, entendendo justamente o back office, a parte por trás de fundo de investimento. Isso daí me dá uma clareza considerável de como funciona o investimento em geral. O fato de eu ter experiência no mercado em geral me ajuda mais ainda. E é basicamente isso. Se ninguém empurrar na direção certa, o negócio não vai. Então, eu posso ser mais um trabalhando numa casa de análise, fazendo as coisas do jeito que todo mundo faz, que diga-se de passagem a grande maioria desse blá-blá-blá na internet. É uma balela do caramba, análise técnica, por exemplo. Tá preçoal, é besterol do caramba. Eu posso tentar fazer diferente e, de fato, criar valor, agregar para quem precisa. Nem tudo na vida tem que ser ganho pessoal, sabe? Nem tudo na vida tem que ser ganho próprio pessoal. Você pode simplesmente passar para frente uma coisa positiva. Então, basicamente é isso. Basicamente a ideia é... Eu vou fazer toda essa análise de notícia, de podcast, de empresa, de qualquer forma. O que me custa fazer no canal é duas horas de live por semana e editar os vídeos. Diz que, de fato, é um pé nos ovos, mas, assim, é um custo pequeno para pagar, para ter a capacidade de auxiliar a gente. Que, naturalmente, no Brasil, tem um déficit de ensinamento financeiro, de educação financeira que tem que ser coberto, de alguma forma. Você para para pensar. Se todo mundo que fosse profissional de alguma coisa fizesse, sei lá, dois diazinhos por ano sem cobrar para auxiliar alguém, você teria aí um monte de engenheiro fazendo projeto para gente que não ia ter que construir a casa na base do chute. Você ia ter um monte de médico dando um check-up básico para um monte de gente que não ia morrer do nada sem saber o que aconteceu. Então, assim, acho que custa zero. Eu sou do tipo que, ao invés de pentelhar os outros, eu faço a minha parte. E aí, se inspira alguém, se não inspira alguém, se a galera começa a querer fazer, também é ótimo. Se não quer, é parte da vida. Então, basicamente isso. Basicamente, acho que se a gente começar a fazer um pouquinho mais um pelo outro, uma coisa vai para frente.